Você já ouviu falar no termo lei de Umbanda? Você sabe o que é isso? Então cola aqui que hoje nós vamos destrinchar para você. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Aqui um band boa que você já conhece. O quinto ano da série. 50 mil inscritos. Mais de 5 milhões de visualizações. Nós só temos gratidão a você. Peço a você que deixe o like desde já. Põe agora. No final você esquece. Você fecha o vídeo e esquece. Se você não gostar. Você pode retirar o like depois. Se você não goste do vídeo. Não deixe de se inscrever. Aqui no botão vermelho. Inscrever-se aqui embaixo do seu vídeo. E não deixe de compartilhar todos os nossos vídeos. E as nossas publicações. Bom pessoal. Hoje eu separei o tema lei de Umbanda. E o que vem a ser isso? Eu já li muita coisa sobre. Ah porque a lei da Umbanda prevê isso. Dentro da lei de Umbanda tem que ser dessa forma. Segundo a sagrada lei da Umbanda. Nós temos que fazer isso desta maneira. Mas o que seria essa bendita lei de Umbanda? Existe a lei de Umbanda. E também existe uma outra coisa que já ouvi falar muito. É lei de Pemba. E o que vem a ser tudo isso? Eu quero destrinchar um pouco isso daqui. A gente quer ver se a gente esmiúça um pouco esse assunto. Antes de mais nada nós temos que entender o que? O nosso universo, o nosso planeta. Ele é regido por leis espirituais. Tem muita gente que acredita que a espiritualidade da Umbanda é uma. E os outros espíritos se manifestam de uma outra forma. Existem várias espiritualidades. Bom gente. Do meu ponto de vista eu não acredito nisso. Eu não vejo desta forma. O que eu vejo claramente é que existe uma espiritualidade só de espíritos elevados e superiores. E que dependendo da forma como eles tenham a oportunidade de prestar a caridade ou de se manifestar. Eles se adaptam àquela maneira, àquela condição. Na Umbanda esses espíritos virão como caboclos de pretos velhos. Nós temos na nossa Umbanda espíritos que certamente foram índios, foram negros escravos. Mas nós também temos muitos espíritos na Umbanda que não tiveram essas experiências em toda a sua vida espiritual. Mas chegam na Umbanda se manifestando como um caboclo, como um preto velho, como um baiano, como um eixo ou uma pombagira. A espiritualidade é uma só. As leis que regem a espiritualidade também são únicas. Não existe uma lei para a Umbanda, uma lei para a igreja messiânica, uma lei para o espiritismo de Allan Kardec. Não é assim que funciona. As leis são universais. E cada um dá o nome que acha melhor na sua religião. Dentro da Umbanda, nós chamamos de lei da Umbanda, o conjunto de leis espirituais, as principais ao menos, que regem o nosso planeta, que regem tanto o mundo espiritual, quanto esse plano material no qual nós vivemos. Eu estive conversando com um grande amigo meu, não vou citar nome hoje, referente a isso. Eu falei assim, nossa, Marcio, parece que nós temos uma Umbanda que segue uma lei espiritual e parece que existem outras Umbandas que não seguem lei. Da mesma forma que eu sei que o pessoal taca a pedra em mim e de verdade é o meu ponto de vista. Ninguém pode tirar o meu ponto de vista. Eu falo que quem mandou o caboclo das sete encruzilhadas trazer a Umbanda para o plano terreno foi Jesus Cristo. E esse é um dos motivos pelo qual eu falo que a Umbanda é uma religião cristã. Tem fundamentos de cristianismo, tem fundamentos de culto aos orixás e tem os fundamentos do espiritismo de Allan Kardec. Mas eu vejo a Umbanda como cristã e tem gente que não gosta. Da mesma forma, gente, quando eu estava falando com esse amigo meu sobre Umbandas que seguem lei, Umbandas que não seguem lei, o que isso significa? É impressionante. Eu que sou sacerdote, sou pai pequeno na minha casa, e acabo conversando com muitos filhos, com muitas pessoas da assistência, a concepção, a ideia que as pessoas têm de que ela vai na Umbanda e que alguém vai dar uma solução mágica para ela. E ela não consegue compreender que o mal que existe na vida dela só existe por duas situações. Ou ela vibrou negativamente e abriu campo para que esse mal entrasse na vida dela, ou foi um mal deliberado que não está conseguindo o êxito de cumprir 100% do que pretendia, e a Umbanda vai conseguir quebrar essa demanda. Mas o que nós temos que entender é que nós devemos seguir as leis espirituais. Quais são as leis espirituais mínimas para que a gente possa viver bem? A primeira, tem gente que não considera lei, mas sim um fundamento, mas é imprescindível que todos compreendamos, que todo mundo tem que entender, que todo mundo tem que compreender, chama-se livre-arbítrio. Ou seja, Deus, ou se você preferir, a espiritualidade superior, nos deu livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio diz o seguinte, você pode fazer tudo aquilo que você acha que quer fazer, você pode fazer o que você quiser, porém, você poderá receber positivo ou negativamente, conforme as suas ações. Toda ação que você tiver, eu posso botar fogo aqui no estúdio do Maniboa? Posso. Mas eu vou ter o quê? Eu vou ter uma consequência em relação ao meu ato. Poder eu posso fazer tudo. Eu posso sair na rua e matar uma pessoa. Qual a consequência que isso me trará? O livre-arbítrio, para que ele existe? Essa coisa de você ter liberdade para ver, ser e viver, fazer o que você quiser. Para que serve? Para que você aprenda e quando você erra, você aprenda com os seus erros. Ou seja, Deus não vai interferir na sua vida podando você de fazer alguma coisa. O seu guia também não pode interferir no seu livre-arbítrio. Por quê? Porque isso é uma coisa dada pelas esferas superiores. Então, livre-arbítrio é um dom assim como é a vida. Ninguém pode tirar ou interferir no seu livre-arbítrio. Se alguém tirar o seu livre-arbítrio, tirar o seu livre-arbítrio seria escravizar você. Interferir no seu livre-arbítrio é interferir na sua vida de forma que ou faça você tomar uma decisão diferente do que você originalmente iria tomar. Ou seja, você iria para a direita e alguém fala, não vá para a direita não. Na direita está feio, vá pela esquerda. Desde o começo você queria ir pela direita. Depois vem uma pessoa e interfere e você vira para a esquerda. Isso é interferir no seu livre-arbítrio. E qualquer coisa que seja visível ou invisível por atuação física ou atuação espiritual que interfira no seu livre-arbítrio está ferindo essa dádiva, esse fundamento, essa lei do livre-arbítrio. Eu posso fazer uma magia para fazer que a mulher da minha vida que não olha para a minha cara ficar comigo? Poder. Você pode. Qual a consequência que isso lhe trará? Outra coisa, você está ferindo a lei do livre-arbítrio desta pessoa. O que isso trará de consequência por ferir esta lei? Essa é a primeira leizinha, gente, que eu acho que é o básico. O livre-arbítrio é você faz o que você quiser e terá consequências conforme os seus atos. Todo mundo pensa que sabe o que é livre-arbítrio. O livre-arbítrio serve para que nós aprendamos com os nossos próprios erros. Você não pode ferir o livre-arbítrio de ninguém e não deve permitir que ninguém fira o seu livre-arbítrio. O seu direito de fazer as suas escolhas, sejam elas quais forem. Eu tenho uma brincadeira, até que eu comentei recentemente com um aluno meu. O que eu faço? O pai me fez uma pergunta e eu falei para ele, siga a sua intuição, meu filho. O que o seu coração está falando? O que os seus guias estão transferindo por intuição na sua mente? E digo mais, você deve seguir a sua intuição mesmo que esteja errado. E ele meio que se assustou, né? Falei, como assim? Mesmo que eu erre, eu devo seguir a minha intuição? Eu falei sim, por um motivo muito simples, meu filho. Quando você erra, acreditando que na sua intuição, no seu coração ou no seu desejo de fazer as coisas, quando você erra, vira aprendizado. Agora, quando você erra, se baseando no que os outros pensaram, no que os outros falaram, aí vira frustração. Por isso, livre-arbítrio deve ser exercido sim, mas com muita responsabilidade. Por que com muita responsabilidade? Porque vem a segunda lei extremamente importante dentro da espiritualidade, que chama-se lei do retorno. Ou muitos chamam de lei da ação e reação. E o que essa lei determina? Essa lei fala o seguinte, que tudo que você pensar, falar ou fizer, vai te gerar um retorno de acordo com aquilo que você emanou. Ou seja, se você pensou uma coisa ruim, você recebe uma atuação ruim sobre a sua vida. Se você fala alguma coisa ruim, fatalmente você ouvirá alguma coisa ruim. E se você fizer alguma coisa ruim, você receberá uma coisa ruim. E serve também para o lado positivo, para o que é bom. Todo bem que você faz, esse bem retorna a você. Toda palavra boa que você fala, uma palavra boa você escuta. Todo pensamento bom que você faz, você recebe uma atuação energética boa, positiva na sua vida. E por que essa lei também é tão importante? Eu estou falando tudo isso para nós chegamos lá na lei de umbanda, tá gente? Porque é imprescindível, eu não consigo entender, se nós somos umbandistas, se somos espiritualistas, acreditamos no livre-arbítrio, acreditamos na lei do retorno. Então por que ainda continuamos a fazer coisas ruins e coisas erradas, sabendo que nós vamos receber esse mal de volta? Não faz o menor sentido. Se você é umbandista e não acredita nisso, meu filho, como você está num caminho errado? Você não tem o direito de ferir o livre-arbítrio de ninguém, porque esse mal que você faz contra uma pessoa, vai voltar para você. Toda malha e licença que você faz contra uma pessoa, um irmão de fé, uma pessoa que seja próxima a você, esse mal volta para você. Todo bem que você faz também volta. Então por que a gente então somente não faz o bem, sabendo que o bem retorna para a gente? E tem muita gente que fala assim, é pai, você está falando isso, mas eu conheço uma pessoa que só faz demanda contra o mal e a pessoa está muito bem. E eu pergunto para você, será mesmo que está muito bem? Às vezes você está vendo a pessoa que está ganhando um bom salário, está andando em um carro zero, está andando em uma casa legal, e você acredita que ele está super bem. Mas você não sabe se ele está dormindo ou não, você não sabe se ele tem medo ou não. Você não sabe, por exemplo, a pessoa às vezes ela queria ter muito o amor de uma pessoa, ela não consegue ter o amor dessa pessoa. Essa pessoa casada, ela é louca para ter filho, às vezes ela não consegue ter filhos. Essa é uma pessoa perturbada, uma pessoa que acha que o tempo todo tem mania de perseguição, se essa pessoa toma remédio controlado ou não. Não é porque você viu essa pessoa morando em uma casa bacana, andando em um carro zero, que essa pessoa está bem. Lembre-se disso, meu filho. O mal que se faz aqui, a maior parte se recebe aqui. O resto se paga depois da morte no mundo espiritual. Não adianta, fez o bem e receberá o bem. Meu pai de Santos falava o quê? Pranta arroz, coi arroz. Prantou feijão, coi feijão. Pranta vento. Ele fazia assim, né? Como que ele disse? Já sabe o que vai colher. Certamente, você vai colher tempestade. Então, isso é uma coisa que tem que nortear a vida e o trabalho de todos os umbandistas. Você tem por obrigação entender a lei do retorno. Porque ela é implacável. Ela não vai escolher se você é rico, se você é pobre, se você está trabalhando, se você está desempregado. Ela não vai escolher a sua cor, ela não vai escolher a sua orientação sexual. Ela não vai escolher se você é sacerdote, se você é filho de fé, se você é pastor, se você é padre. Ela não vai escolher se você é pai de família, se você é solteiro. Ela age sobre todas as pessoas indistintamente. Ou seja, bate em todo mundo igual. Fez o bem, recebe o bem. Fez o mal, recebe o mal. Se a Umbanda compreendesse plenamente a atuação da lei do retorno, se os meus irmãos sacerdotes e sacerdotisas, pais e mães de santo, orientassem os seus filhos com relação à lei do retorno, e explicasse, desse exemplo e mostrasse isso trabalho após trabalho após trabalho, eu garanto que muitos desvarios, muitas deturpações, muitos desequilíbrios que nós vemos na Umbanda, certamente não aconteceriam. É a minha opinião. Não sou a verdade da Umbanda. Aqui é a opinião do Umbanda de boa. Por fim, tem uma terceira lei que eu considero extremamente importante, que chama-se lei das afinidades espirituais. O que determina a lei das afinidades espirituais? A lei das afinidades espirituais diz assim, você vai atrair espíritos encarnados ou desencarnados em situações de acordo com a energia que você irradia, com a energia que você emana. Se você emana uma energia boa, bacana, você vai atrair pessoas legais para o seu convívio, vai atrair bons espíritos desencarnados para o seu convívio e vai atrair boas situações para a sua vida. Se você é aquela pessoa deprimida, pesada, negativa, e vibra para baixo negativamente, você vai atrair pessoas ruins para o seu convívio, espíritos negativos, espíritos obsessores, zombeteiros, sofredores, para perto de você, assim como também atrairá oportunidades negativas, situações pesadas para a sua vida. Essa é o que diz a lei das afinidades espirituais. É importante? É, porque nós temos obrigação, eu bato muito isso no curso de teologia, orai e vigiai, pense coisa boa, fale coisa boa e pratique boas ações. Se você faz isso, você pensa coisa boa, fala coisa boa, pratica boa ação, então o que acontece? A sua energia sobe e irradia, você passa a irradiar uma energia boa, positiva na sua vida. Aí as pessoas boas, as pessoas positivas, as pessoas que podem te ajudar na sua caminhada terrena, se aproximam de você. Os bons espíritos, espíritos que nem sempre são os seus guias, se aproximam, espíritos bons, espíritos benfeitores, se aproximam de você, para te orientar, para te intuir, para te ajudar na sua caminhada espiritual. Assim como você passa a ter oportunidades melhores na sua vida, para você conseguir um bom terreiro, para você conseguir um bom emprego, para você conseguir uma promoção, para você conseguir guardar dinheiro, para você conseguir realizar todos os seus objetivos espirituais e materiais na sua vida. Então, a lei das afinidades espirituais diz isso. Basicamente, as três leis que eu trabalho, inclusive dentro do curso de teologia, essas três leis são simples, mas devem ficar registradas com muita força na cabeça de todo umbandista. Você tem livre arbítrio. Você faz o que você acha que deve fazer. Você tem liberdade para fazer. Porém, a lei do retorno determinará o quê? Que você faz o que você quiser, mas a lei do retorno diz que você receberá conforme os seus atos. Se você fizer coisa boa, vai receber coisa boa. Se você fizer coisa ruim, você vai receber coisa ruim, certamente. E a lei das afinidades espirituais determina que você vai atrair espíritos e situações conforme a sua energia. Conforme a energia que você emana, que você irradia. Se você é aquela pessoa que é positiva, libera alegria, otimismo, quer aquela pessoa para cima, só coisa boa vem para a sua vida. Você só atrai espíritos bons, pessoas boas e coisas boas para a sua vida. Se você é aquela pessoa que Ai meu Deus, minha vida, não tem jeito. Ai, porque eu já tentei de tudo. Daí você fala, para com esse pessimismo. A pessoa responde assim, Ah, mas eu sou realista, não é questão de ser pessimista. Velho, você está traindo tudo que não presta para perto de você. Então, pelo amor de Deus, meus filhos, ponham isso na cabeça e transformem a vida de vocês. Se você não souber isso, você não sabe nem o mínimo para estar dentro da Umbanda. Daí você fala assim, Mas, Márcio, o nome do vídeo era Lei de Umbanda? E até você falou de verbítrio e retorno e afinidade. Cadê? Cadê onde entra tal da Lei da Umbanda? A Lei da Umbanda, ao meu ver, isso por um entendimento meu, porque eu não achei em nenhum lugar escrito que Lei de Umbanda é isso. A Lei da Umbanda determina o quê? Que você use seu livre-arbítrio com responsabilidade, que você zele para que a Lei do Retorno só te traga coisas boas e que você vibre positivamente para que só traga coisas boas para a sua vida também. Mas você vai viver isso aplicando o quê? Amor, humildade e caridade. A Lei da Umbanda é você executar essas três leis da sua vida, sempre pautando, sempre utilizando para cumprir essa lei, o amor, a humildade e a caridade. Que, na minha opinião, amor, humildade e caridade são os três maiores pilares e fundamentos da nossa religião de Umbanda. E quando você ouve falar de Lei de Pemba, Pemba, ela é feita de calcário. Calcário é uma rocha. Rocha é Xangô. Xangô é justiça. Quando você fala Lei de Pemba, é Lei da Justiça. E qual é a Lei da Justiça? É a Lei do Retorno, que ela fala, a pessoa fez o bem, receberá o bem, quem faz era o mal, receberá o mal. A Lei de Pemba nada mais é que uma adaptação da Umbanda para a própria Lei do Retorno, ou Lei da Ação e Reação. Mas a Lei da Umbanda é isso. Você cumprir a Lei do Livre-Arbítrio, a Lei do Retorno e a Lei das Afinidades Espirituais, utilizando amor incondicional a todos os seres, humildade, saber servir, preferir servir do que ser servido, e também a caridade. Você ajudar, auxiliar as pessoas, dar aquilo que pode te fazer falta para ajudar as pessoas, seja dinheiro, seja tempo, seja atenção, mas se envolver com as pessoas, se entregar de coração no ato de auxiliar as pessoas. Isso é Lei de Umbanda. Irmão, da mesma forma que muita gente fala que o Márcio é louco porque fala que a Umbanda é cristã, eu vou escutar muita gente falando assim, o Márcio é louco, ele quer transformar a Umbanda em Kardec, quer transformar a Umbanda em Kardecismo, quer transformar a Umbanda em Espiritismo. Ô cara pálida, eu vou falar para você, se você não estudou, eu vou lembrar você que três religiões influenciaram o início da Umbanda. A primeira foi o Candomblé, a segunda foi o Catolicismo, e a terceira foi o Espiritismo de Allan Kardec. Se você não sabia também, Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas utilizavam os livros de Allan Kardec para fazer estudos espirituais com os filhos de fé da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, no início da Umbanda, porque não existia literatura Umbandista. Então ele utilizava a Bíblia e os livros de Allan Kardec. Se você não sabia disso, acho que é melhor você estudar um pouco mais. Mas esta é a verdade. Então o que eu falo, Umbanda e Boa inventa a moda? Não. Umbanda e Boa olhe um pouco para a raiz da Umbanda, para onde a Umbanda começou. Depois de 100 anos a Umbanda mudou muito, mas certos fundamentos não se alteram. Um dos fundamentos que não se altera é as leis que regem o nosso planeta. As leis espirituais. O livre-arbítrio, a lei do retorno e a lei das afinidades espirituais. Certo? E este foi o vídeo de hoje, que eu tenho muita alegria de gravar este vídeo. A gente tem que entender a Umbanda muito maior do que Exu, do que Caboclo, do que Preto Velho. A Umbanda merece ser estudada e compreendida. Quanto mais nós estudamos, mais compreendermos da Umbanda, absorveremos muito mais graças e bênçãos dessa sagrada religião. E poderemos, inclusive, para quem for médium, ser melhores instrumentos para que a espiritualidade possa ajudar a todo mundo que precisa. Ô cidadão, você não deixou like? De verdade, lá no começo, você não deixou? Coloca agora. Compartilha com todo mundo. Coloca no seu Facebook, coloca nas suas redes sociais. Sabe? Comenta, manda pelo WhatsApp, faz o que você quiser. Divulgue esse vídeo. Nós precisamos ter cada vez mais a Umbanda que esteja pautada dentro das leis espiritualistas. Por quê? Porque nós teremos uma Umbanda cada vez mais elevada. filhos de fé da Umbanda cada vez mais dedicados a tudo que é bom e a tudo que é correto e justo perante aos olhos da espiritualidade. E deixa seu comentário aqui para falar o que você achou do vídeo. Comenta aí o que você achou deste seu retorno. É uma forma de nós interagirmos. E você sabe o que eu quero, Cristo Rei? Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Meu pai Oxalá, eu peço neste momento, meu pai, que abençoa este filho que está assistindo este vídeo neste momento. Pai Xangô, você que é uma vertente, uma fração da vibração original que Oxalá traz de Deus, inculta neste filho o entendimento das leis espirituais, que ele compreenda plenamente para que possa cumpri-las e também delas se beneficiar, para que ele possa atrair cada vez mais coisas boas para a sua vida, que ele exercite o seu livre-arbítrio com muita responsabilidade, que a lei do retorno possa trazer a ele muitas coisas boas, cada vez retornos melhores do bem que ele irá praticar e que a energia dele seja melhor, mais pura e mais radiante, para que ele possa, assim, através das leis das afinidades espirituais, atrair tudo o que há de bom para a sua vida. E dessa forma, meu pai Oxalá, meu pai Xangô, todos os orixás, que a Umbanda possa crescer dentro da lei, que a Umbanda possa crescer com muita luz, com muita força, e acima de tudo, pautada na justiça, no bem, no amor, na luz e na caridade. Pois isso é o que as leis espirituais nos ensinam quando passamos a entendê-las e a executá-las aqui no Plano Terreno. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!